Fala galera, Marx na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Então tropa, olha só, hoje eu vou trazer a dica pra vocês galera do que fazer no segundo dia de servidor, tá tropa? O que eu faço no segundo dia de servidor? Bom, no primeiro dia galera, eu mostrei pra vocês aí, no primeiro dia o que eu faço tropa? Eu avanço a bancada e estudo a bomba óleo o mais rápido possível galera. Ou seja, eu sou o primeiro do servidor a começar a raidar, tá tropa? Então tropa, no primeiro dia você vai raidar apenas com bomba óleo, né tropa? Então você vai raidar base de madeira e de pedra, tá? No segundo dia galera, as bases já estão todas elas de ferro ou de steel, tá? Então com bomba de óleo galera, é muito difícil você raidar, tá bom? Dá pra você raidar também, porém uma parede galera de ferro são 100 bomba óleo. Uma porta de ferro são 30 bomba óleo. Então não compensa galera, você tem que achar a TNT, tá? Vocês podem ver aqui na Trade Zone tem o pozinho branco galera, que você vai usar pra fabricar a TNT, né? No caso a dinamite. Ela custa ali galera 500 peças, tá? Porém galera, você tem duas escolhas, ó. Alguém já passou aqui. É, ou você faz cartão galera, procurando esse pó branco e também a TNT, ou você compra o pó branco, né tropa? O explosivo, lá na Trade Zone ele custa 500 peças, como vocês podem ver aqui ó. Ó, os cartões também já cobraram tudo. Então galera, o que eu faço tropa? É a primeira coisa, antes, mesmo que eu for comprar o pó branco, o explosivo, mesmo que eu for comprar ele, eu ainda assim faço cartão, tá tropa? É, porque fazendo cartão galera, eu corro o risco de achar o explosivo, de achar a TNT também, porque você tem que aprender o explosivo e depois você tem que aprender a dinamite também, tá? Não é só o explosivo não. E bom, fazendo cartão também galera, eu corro o risco de você achar aí roupa de boa, né? Roupa de fé, roupa de steel, outra bomba também né galera? Dá pra você achar também uma rock, uma bazuca, você corre o risco de eu achar uma C4, enfim. Você tem várias oportunidades de você achar alguma coisa, tá tropa? Aqui já viu galera, todo mundo já passou. Opa, o passionato aqui. Acelera bem, acelera, acelera, tô sem nada, deixa ele me matar. Mato igual a bossa, que nem respeito ao alfa bem. Bom, nasci no local aleatório aqui galera, perto aqui da Bomb Shooter né? Eu vou aproveitar, vou ir ali, mesmo que eu não tenha o cartão galera, eu tenho que ver qual que é a cor do cartão, tá? Pra quando eu for fazer cartão, eu já tenho na minha cabeça qual que é, aonde ficam todas as salas, tá? No caso lá em bio, eu já sei que é verde e roxo né? E agora vamos ver qual que é a sala de cartão aqui na Bomb Shooter de baixo né? Geralmente se aqui é roxo, lá na outra de cima do gelo, é azul né? É sempre uma contrária da outra, tá tropa? Se aqui é verde, lá é azul. E se lá é azul, aqui é verde. Se aqui é roxo, lá é azul. E quando aqui é azul, lá é roxo, tá tropa? Sempre é uma contrária, aqui no caso é roxa. Então, quer dizer que na Bomb Shooter lá do gelo, aquela outra, lá vai ser azul né? O cartão azul. Agora vamos vir aqui galera, na Banda Nerd ou aqui na Harbo né? Bom, mas então vamos lá. Bom galera, eu fui lá na Banda Nerd, não tinha cartão tá? Fui na Harbo, também não tinha cartão galera. Tem alguém que tá fazendo cartão aí 24 horas, tá fazendo cartão toda hora. Enfim galera, é o início do servidor né tropa? Todo mundo tá querendo fazer cartão né? Mas então galera, quando acontece isso tropa, o que que você tem que fazer galera? Pra você conseguir um cartão tá? No caso eu preciso do cartão verde pra conseguir o cartão azul, pra depois conseguir o cartão roxo tá? Então galera, pra você conseguir o seu primeiro cartão azul, você tem que fazer um garbanzinho. E enfrente a sala de cartão verde tá tropa? Você tem que colocar uma cama e um gabinete ali galera, você tem que ficar cuidando toda hora. Galera, você tem que ficar marcando tá? A cada 30 minutos, o cartão respawna tá galera? No caso aí, a cada 30 minutos galera, a cada meia hora, a sala de cartão respawna né? Ela reaparece as coisas da sala tá? Aqui galera, dá pra você bugar a cama assim ó. Deixa eu ver se tá dando dano, beleza. Vou botar mais pra dentro um pouquinho né? E daí ninguém consegue quebrar a sua cama tropa. Aí ó. Desse jeito a gente tem que fazer ó. Vou virar o gabinete. Agora que não dá dano ó, tá vendo? Ninguém consegue quebrar a sua cama. E você nasce pelo lado de fora tá tropa? Você não fica bugado ali dentro não tá? Pronto ó. Agora aqui galera, é só colocar madeira. E agora galera, eu vou ficar marcando né? No caso eu acabei de olhar ali, não tem nada dentro né? Alguém já acabou de fazer a sala. Então eu marquei meia hora. Quando der 28, 29 minutos faltando. É, pra respawnar a sala. Eu já corro aqui galera, dou liberação. E já fico lá na sala esperando, tá bom? E fazendo assim galera, você vai ser sempre o primeiro a chegar na sala de cartão tá? Vou botar uma base aqui do lado. Eu vou aproveitar e dar uma olhadinha nela ali. Porque pra mim ela tinha arraigado todas as bases de madeira e pedra galera. Tinha ficado só de ferro né? Ah, mas ela tá de ferro essa aqui. Acho que só por fora né? O cara acho que aumentou a parte de fora e deixou de pedra né? Pedra e madeira. Mas a parte de dentro tá toda de ferro. Já dei uma olhada nela aqui antes. Ó, a fundação tá de ferro por dentro. Então se a fundação tá de ferro, a base, o miolo dela tá todo de ferro né? Na verdade se a fundação tá de ferro, provavelmente as paredes vai ser de steel né? É, por dentro tá tudo de ferro. Troca não adianta não, olha aqui ó. E tá upando pelas paredes mesmo né? É um pouco, não tá upando pelo gabinete. Dá uma bugada aqui pra ver. É ó, tá tudo de ferro por dentro. Isso aqui não tá pra raidar não, só com o TNT mesmo. É isso aí galera, vamos procurar o TNT e a gente vai começar a raidar essas bases grandes né tropa. Qualquer basezinha grande aí a gente já vai começar a raidar. E lembrando galera, enquanto você vai fazendo cartão, essas coisas, você tem que deixar suas forjas ligadas viu bem. Nunca deixa a forja desligada galera, ainda mais se for forja pequena. Independente velho, se você joga solo ou se você joga duo ou squad, a forja galera da sua base nunca pode ficar desligada, jamais. Beleza tropa, cheguei aqui na bandonete de baixo. Tinha colocado uma cama ali também. Eu consegui pegar uma caixa aqui galera, que tinha resistência né? O cartão eu peguei aqui em cima. Só dar uma olhadinha aqui, agora eu tinha vindo aqui antes já, a galera já tinha um pegado né? Bom, vamos ver se o Lush tá aqui dentro. Oxa, olha o Platinowski ali. Acho que ele deve ser boot farmador do jogo né? O Lush pegaram, mas o cartão acho que já respawnou galera, que já deu meia hora. É, já respawnou, tá vendo? Já vamos pegar o cartãozinho azul então. Então nosso primeiro cartão azul galera, já estamos com nós também. Bom galera, não sei se vocês estão escutando aí tropa, mas tem uma moto barulhenta passando aqui perto de casa. Eu acho galera que esses caras que colocam esse escapamento barulhento na moto, sabe pra que tropa? Eu sei que a maioria de vocês não sabem tá? Hoje eu vou passar pra vocês o segredo né tropa. Por que que esses Platinowski colocam escapamento barulhento na moto? Porque geralmente esses caras são casados ou tem namorada. Então o que que eles fazem tropa? Eles colocam esse escapamento barulhento pra poder avisar a namorada ou a esposa né? Que tá chegando em casa, tá chegando, tá chegando. E aí a esposa já coloca o amante pra correr né bem? E aí se o cara tiver o escapamento barulhento na moto, ele nunca vai chegar em casa e vai encontrar outro homem né tropa? Porque o barulho da moto vai espantar o amante né bem? Platinowski! Beleza galera, já chegamos aqui em nuclear. Nuclear não, é em harbour né? Ó, a side cardão tá respawnando agora. Não tem a máscara tropa, eu vou ter que ficar aqui fora esperando. Oxê, esplatina aqui. Isso tropa, tá com loot? Meu amigo, tá com loot na mochila tropa. Meu amigo, o que que ele tá fazendo aqui meu Deus do céu? Ih, tá cheio de loot, sabe que ele quitou do servidor? É que tem um tempo já que ele tá aí galera, porque quando você nasce assim, é quando você cai do jogo, demora um tempo né? Até a pessoa conseguir mexer na sua mochila né? Nossa tropa, olha aqui, tem um lootzinho bom até hein? Só não tem arma né? Ele tá com munição, mas não tem arma. Não entendi essa. Mas deu bom galera, já conseguimos uma máscara. Duas máscaras na verdade né? Falta de uma, conseguimos duas. Ó o cartão roxo galera, ele respawna bem aqui no cantinho tá? Ô, e esplatina ali? Corre bem, corre, balfa, acelera, acelera, acelera muito. Ó lá tropa, os caras foram matar o outro lá ó. É tropa, voltando aqui, os partidos já foram embora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se já respawnou o cartão. Ó, não respawnou, mas já pegaram a, os caras pegaram a caixa tropa. Vou dar uma olhada no cartão roxo lá galera, por quê? Se o cartão roxo estiver lá, então quer dizer que não, eles não pegaram o cartão roxo aqui né? Quer dizer que o cartão roxo ainda vai aparecer. E aí compensa eu ficar esperando né tropa? Porque as caixas estavam aparecendo já na caixa, na sala azul. Então quer dizer que o cartão, o cartão roxo já vai aparecer logo logo né? Vamos ficar esperando aqui então tropa. Ó, tem umas caixas aqui galera, fica escondida tá? É sempre bom pegar também tropa. Agora essas engrenagens galera, tem a engrenagem e a chapa de ferro né? Que eu vou guardar, porque eu vou fabricar meu carro né tropa. O carro se não me engano usa 30 né, de engrenagem. Então, pra você fazer sala de cartão também galera, é sempre bom você ter um carro tá? Ó, tem outra caixa ali. Cadê ali acho que eu não vou nem pegar não? É sempre bom galera, você vir nessas caixas aqui ó, nesses containers. Porque as vezes pode ter, as vezes pode ter galera, uma caixa de arma né? No lugar dessas caixas normal aí ó. Lá vem o boot traidor. Ah, que tinhês peitópolis. Aqui ó, engrenagem e chapa tropa. Isso aí eu não vou triturar mais tá? Porque eu vou fazer meu carro ó. É aqui ó, eu uso 30 de engrenagem ó. 5 chips. Aqui em cima também galera, sempre tem as caixas de arma né? Eu acho que os caras pegou né tropa, os caras que ela tava passando aqui antes. E eles fizeram a sala de cartão ó, já pegaram. Ó, tem uma lá ó. Acabou de aparecer a tropa, ó lá ó. A caixa de arma. Demos sorte hein. Aí chega lá tem uma usa ou tem uma, uma força grande tropa aí sim. É muita sorte bem. Platinum, a sorte, platinum. Aqui também tem uma caixa, eles já pegaram tropa. Essa caixa de arma aqui, acabou de respawnar agora. Ah, não dei nada de bom tropa. Bom, vem a engrenagem e chip né, que é o que eu tô precisando muito. Por que galera que eu tô precisando? Pra fazer o carro da tropa. Pra fazer o carro é muito bom tropa. Pra você ter um... Opa. A sala roxa tá aqui tropa, como eu falei pra vocês ó. Aqui tropa, olha só. Eu tava aqui esperando né, a sala do cartão azul respawnar o cartão roxo. E apareceu um patinósio aqui embaixo né bem. O guardinho acho que matou ele ali ó. Já não tem mais ninguém. Vamos lá ver se ele tem loot. Ah, não tem nada. Esse machado aqui foi o que eu joguei fora. Acho que ele tá fazendo igual o alfa né bem. A gente fica dando liberação nas perto da sala de cartão. E aí vai olhar na sala. Bom galera, daqui o cartão roxo já respawnou lá dentro da sala azul. Tá, tem uns caras atirando ali na frente tropa. Eu vou arriscar. Tentar pegar o cartão roxo que tá lá dentro. Tem uma caixa de arma que respawnou também. Eu vou arriscar tropa, eu vou arriscar. Tô sem arma, sem nada. Os caras atiram, tá aqui na frente tropa. Os caras tá abrindo o muro ó. Meu Deus, você vai alfa, acelera, acelera bem. Cartãozinha roxo, beleza. Opa, SMG. Nossa tropa, olha aí. Conseguimos uma SMG e uma bota de ferro tropa. Acelera bem, acelera alfa, acelera, acelera bem, acelera muito. Corre platina. Ixi, os caras tão atirando em mim já tropa. Ah, os caras já me viram galera. Ferrou hein, se eu morrer que ferrou. Ó, ele tá atirando em mim ó, corre. Acelera bem, acelera alfa, corre. Meu Deus do céu tropa, não posso perder esse aqui. Minha primeira arma do jogo, é uma SMG bem. É uma bosta, mas agora vai me salvar bem né. Bom galera, olha aqui, os caras tão indo de barca atrás do alfa bem. Olha lá tropa, os caras tão insano. Aí passou direto, achou que eu tinha ido direto. Deu lé neles. Beleza galera, vamos fazer a sala roxa aqui agora. Ixi tropa, tem um cara lá em cima ó. Acabou de entrar dentro do carro, os caras tão atirando lá. Não vai adiantar não tropa, vou fazer o seguinte. Agora quando eu tenho uma arma tropa, vou pegar os caras a vez miado né. Eu tava trocando tiro um com o outro, eu vou dizer costinha né bem. Planador tropa. Ih, é uma SMG em cima nas costas do Platinowski. É só bala na testa do Platinowski. Ixi, esse deu limite de fundação. Ai meu Deus do céu, esse deu limite tropa, não posso construir mais nada. O Platinowski correndo ali. Bom galera, vamos lá para o aeroporto então. Aqui não vai dar para fazer mais nada. Olha ó, esse deu limite de fundação. Caramba tropa, tem que destruir alguma coisa. Mas eu nem tenho nada a construir tropa, só tenho um jarvãozinho, quatro fundação. É algum bug tropa, algum bug deu aí. Agora aqui galera, no aeroporto tem um monte de cara no report. Só que eu não sei se o cara tá aqui no aeroporto ou se o cara tá em volta né tropa. Porque eu não tinha vindo aqui antes. Ó, outro cartão roxo aqui dentro galera. A sala azul aqui ó, tem um outro cartãozinho roxo. Vamos ficar agora com dois cartão roxo já em bem. Bom galera, como eu falei para vocês tropa. Se você já tiver as peças para você fabricar o seu carro tropa. Fabrica o seu carro primeiro antes de fazer a sala de cartão tá galera. É sempre bom você ter um carro, principalmente se tiver cadeado no seu carro tá tropa. Ó, tem um lootzinho aqui no chão. É. Bom, vamos dar uma olhadinha na sala roxa aqui agora. Ver se já tá respawnando ou se já respawnou ou se alguém já pegou. E ver se é realmente a sala roxa né tropa. Daí a gente já fica sabendo também. Beleza, o tanque não tá ali. É, não tem nada aqui agora não galera. Acho que ia acabar de pegar. Bom galera, mas então é isso aí. Então eu vou aproveitar e vou lá na trade zone. Vou triturar essas peças aqui tudo. Deixa eu já marcar aqui, beleza. Bom, vou triturar essas coisas aqui galera. Esse 10, 500 peças. Ó, alguém esqueceu peça aqui no triturador né. Bom galera, esse 10, 500 peças que eu preciso para comprar o pau branco. Eu já tô aqui mesmo, já vou aproveitar e comprar o pau branco tá. Vou triturar até essas engrenadas galera. Eu não queria triturar né, que eu queria fabricar meu carro. Porém eu vou ter que triturar galera. Eu preciso muito do pau branco né. Ó, o pau branco com 500 peças tropa. Meu Deus do céu. Mas vamos ver, eu acho que vai conseguir sim tropa. Bom galera, triturei tudo aqui ó. Deu 503 peças. Eu tive que farmar um pouquinho na rua ali rapidinho também. Faltou 33 peças se não me engano. Eu fui aí rapidinho e farmei. E eu vou aproveitar aqui agora e vamos comprar então né tropa. Aí chegar na base tem, se não me engano, 14 ou 15 minutos galera. Que ele fica preso na sua mochila tá. Então se você morrer, você não vai perder tá. Então aqui a arma. Nossa, o meu automático é boa galera. É uma arma muito boa. Só que é melhor ainda para quem joga em emulador né tropa. Quem joga em emulador é muito boa. Mas para a mobile já não é muito boa não. Beleza galera, comprei ó. Vocês podem ver que fica travada a mochila ó. 14 minutos. 14 minutos galera, você pode morrer. Que ele vai continuar a travar na sua mochila tá. Bom, agora eu vou aproveitar galera. Vou levar esse loot aqui embora para a base. E depois galera, eu vou lá na Bill Resert. Vou tentar fazer a sala do cartão roxo lá tá. Na hora dessa já deve ter respawnado com certeza. Bom, e também galera, eu vou logar com a minha outra conta. A conta principal né, a conta do Russo. E eu vou deixar ela trancada lá dentro galera. Dentro da Bill Resert. Pegando as coisas tá. Só vou dar uma olhadinha aqui agora galera. Ver se já respawnou mesmo a sala de cartão. E se respawnou galera, eu já vou deixar a outra conta aqui dentro tá. Eu ainda tenho um tempinho. Eu tenho 5 minutos ainda. Para acabar o do pózinho branco. Tenho quase certeza que já respawnou isso daqui troca. Pelo menos na sala roxa né. Ó, a sala verde alguém já passou aqui. Beleza, vamos lá na sala roxa. Agora eu vou colocar o... Não tem a sala roxa galera, eu acho que tem as caixas aqui né. Se as caixas tá respawnando é porque a sala de cartão roxo já respawnou né. Ou tá respawnando. Vou colocar tudo logo, depois eu pego tudo de novo. Acelera para de nós. Vamos lá bem. E rezar né galera, porque tem a loot aqui dentro né. Ó, as caixas já não tá aqui. Ó, tá empaunando agora troca. Acho que a sala de cartão roxo já vai tá ali hein. Bill Resert galera, é o melhor lugar de fazer cartão roxo. O melhor. Pelo menos pra mim né troca. Eu não sei pra vocês aí qual que é o melhor lugar que vocês acham. Pra mim galera, até hoje o melhor lugar que eu achei é em Bill Resert galera. É aqui nesse local, não tem outro lugar melhor. Eu tenho um loot aqui. Aí foi lura. Quero aplicar a dose da Cronavac aqui. Lá tem. Opa, forja grande. Aqui tropa, forja grande bem. Já valeu a pena intervindo aqui. Tá respawnando agora. Não, não respawnou ainda tropa. Tá respawnando agora. Mas dá tempo galera. Eu vou lá na base, vou levar esse loot aqui. Pra mim não perder essa forja. E vou logar com a outra conta galera. E aí eu vou deixar a outra conta do Russo né. A conta principal minha. Vou deixar ela aqui dentro da galera. Travada. Vou prender logo o pózinho branco aqui ó. Explosivo já prendido. Agora eu dou a cama pro Russo. Pra minha conta principal. Beleza. Explosivo já nascer aqui. Ó o prato nosso nasceu. Platinho. Equipar a minha roupinha. Tem muito tempo que eu não jogo nessa conta galera. Muito tempo mesmo. Eu logo as vezes galera. Só pra fazer isso daí. Pra poder ajudar na outra conta né tropa. Não caia nessa aqui né. As vezes pra colocar gabinete. Pra construir alguma coisa. Pra não dar limite de construção. Esse tipo de coisa né. Beleza galera. Chegando aqui agora. Vou deixar ela travada lá dentro né tropa. Eu já mostrei um vídeo pra vocês galera. Como é que faz isso né. É só você entrar lá dentro. Abrir a sala de cartão. Ó o monstro já tá louco atrás do alfa. Ai meu Deus. Já deslogou. Ah já fechou tropa. Não adianta não. Depois da atualização ficou ainda pior tropa. Agora eu não consigo nem chegar perto da bio aqui. Já fecha o jogo. O jogo fecha sozinho. Essa conta ali galera. É a minha conta principal. É a conta do iPhone tá tropa. Do iPhone 8. Essa conta vive fechando tropa. Vive fechando. Agora que atualizou né. Quarta-feira. Agora tá fechando mais vezes ainda né. Antes eu conseguia chegar. Pelo menos aqui dentro da bio né tropa. Eu conseguia fazer o cartão normal. E agora eu não consigo nem chegar aqui perto. Quando eu entro ali dentro. Ela fecha sozinha. Do nada. E o ruim é que demora eu logar de novo né tropa. Mas vou deixar essa conta aqui mesmo galera. Vou ficar um tempo aqui. Eu vou estar com arma. Se alguém entrar aqui dentro. Querer pegar alguma caixa. Alguma coisa. Achando que tem caixa né tropa. Eu já mato o cara né bem. Não tem ninguém aqui perto agora. Ó a caixa já respawnou. Pelo menos a caixa estrela. E uma caixa de arma né. Como eu falei pra vocês. A caixa estrela não veio nada de bom. Ela veio corpo de rifle só né tropa. Não tinha nenhum ainda. Beleza. Agora eu vou deixar ela mocadinha aqui galera. Vou deixar ela escondida. E esperar respawnar de novo né tropa. Porque a cada meia hora galera. Ele respawna as caixas tudo de novo tá. Aqui galera. Aqui já começou a respawnar de novo as caixas. Beleza. Não veio nada de bom. Aqui também é um corpo de Ellie. Mais um corpo de rifle. E uma escada do bravo né. Bom. Mas então é isso tropa. Eu vou deixar a conta aqui agora. Então é essa a dica de hoje tá tropa. No segundo dia. Você tem que ter uma TNT galera. E roupa de ferro. É. Conseguir um maior. A maior quantidade de loot possível tá tropa. Loots já avançado tá bom. Então é isso tropa. O vídeo vai ficando por aqui. Amanhã continua. Tamo junto mais. Valeu e tchau. Obrigado. Fui. Tchau.